Música Acidente violento, infelizmente quatro óbitos e mais pessoas feridas encaminhadas ao hospital nessa colisão frontal envolvendo aí esse automóvel cadete e também esse carro Corsa. Capitão Código de Bombeiros, capitão Fernando, essa situação toda. Infelizmente mais um grave acidente nas nossas rodovias, com quatro vítimas fatais e quatro vítimas que infelizmente nós conseguimos retirar e encaminhar ao hospital. Agora, essas que infelizmente perderam as vidas, não foram identificadas ainda não, né? Ainda não, nós estamos procurando documentos agora. O Pato Branco seria algumas delas? Segundo informações de uma moça que foi para o hospital, a de Itapejara e outro veículo, a placa de Francisco Beltrão. Um de Pato Branco e outro de Itapejara, né? De Beltrão. De Beltrão e Itapejara do Oeste, segundo a moça que está na ambulância. Não seria um de Pato Branco então? A princípio não, pela orientação que nos passaram não. Quantas pessoas é gravemente ferida? Temos quatro gravemente feridos que foram encaminhados à casa hospitalar. Código? Código 23. Acidente violento? Acidente violento, de grandes proporções. Inclusive, uma das vítimas que está em óbito está grávida, né? É uma pena nós observarmos uma moça jovem, grávida, perder a vida num acidente tão grave assim. Grávida essa que estava no carro, é... Nesse veículo de Francisco Beltrão. No veículo de Beltrão. Exatamente. Nesse veículo de Beltrão, sem informações, dão conta de que tinham quatro pessoas? Quatro pessoas, quatro pessoas em cada veículo. Quatro em cada veículo? Com cada veículo, exatamente. Só é oito pessoas? Oito pessoas ao todo. A trana foi um acidente frontal? Aparentemente, um acidente frontal e depois com a caída do veículo aqui no barranco. Música Música Legenda por Sônia Ruberti